E o sistema de saúde da Costa Rica, olha só, foi sequestrado por hackers esta semana. O prejuízo é enorme. A perda diária do governo é de 30 milhões de dólares. Vamos entender essa história. O governo da Costa Rica tem sido alvo de uma série de ataques cibernéticos desde abril deste ano, em uma história que tem ganhado contornos dramáticos desde o início da semana. Na última terça-feira, o sistema de saúde pública do país foi desativado por um ataque hacker. A invasão pode ter consequências trágicas, com um sério risco de que haja atrasos em atendimentos médicos e cirurgias. Ao todo, cerca de 30 instituições estatais da Costa Rica já foram invadidas só neste ano, em ataques coordenados atribuídos ao grupo hacker Conte. O grupo, que é considerado um dos mais perigosos do mundo, realizou os ataques ao governo da Costa Rica para pedir uma espécie de resgate, geralmente pago em criptomoedas. Esse tipo de ação é conhecida como ransomware e é muito usada por grupos hackers do Oriente. A Costa Rica declarou estado de emergência nacional e se recusa a pagar o valor pedido pelos hackers, que é de 15 milhões de dólares. Porém, esta ação pode custar caro, já que os hackers que trabalham para o governo não estão conseguindo retomar o acesso aos sistemas governamentais. As informações de diversos sistemas públicos estão indisponíveis, o que afetou processos como cobrança de impostos, pagamento de salários de servidores públicos e a consulta a serviços. É estimado que a perda para a economia do país seja de 30 milhões de dólares por dia. E apesar da concorrência ser acirrada entre as empresas de tecnologia, a crise no fornecimento de chips está fazendo com que Intel e Samsung busquem uma possível parceria para produzir semicondutores. Vejam detalhes. Samsung e Intel estão acenando para um possível acordo para diminuir a crise mundial dos chips. Esse mercado sofre com a falta de componentes desde o início da pandemia da Covid-19. A ideia de realizar uma cooperação na produção dos componentes foi discutida entre o CEO da Intel, Pat Gelsinger, e o vice-presidente da Samsung, Lidia Yang. A possível parceria começa a se desenvolver um ano após a Intel retornar ao negócio de chips, setor que é liderado pela TSMC de Taiwan e também pela Samsung Electronics. A empresa norte-americana anunciou, inclusive, investimentos de peso, como a recente promessa de 3 bilhões de dólares para expandir uma fábrica de chips no Oregon. A principal meta da Intel é conseguir quebrar a barreira dos 10 nanômetros, projeto que Samsung e TSMC alegam já terem alcançado. Caso a cooperação se concretize, não será a primeira vez que Intel e Samsung se unem. Elas também são parceiras na produção de placa-mãe, tendo em vista que há módulos de chip de memória da Samsung e processadores da Intel. Essa compatibilidade é essencial para buscar um avanço nos padrões de chips de memória, visando DDR5 para PCs e servidores, além de LPDDR6 para smartphones.